Você sabe que essa música fora do Brasil chama-se Brasil, aquarela do Brasil chama-se Brasil lá fora, maravilhosa. Estamos falando de música e o Todo Céu já voltou para receber de braços abertos esse bonitão que ficou conhecido depois de participar daquele reality musical Ídolos, isso em 2011. De lá para cá foram muitas as vitórias, olha, CD, DVD, milhões de fãs, contratado com uma gravadora de renome e agora está com a gente aqui, olha que coisa boa, o nosso pau canta tudo. Igor Rocha! Fiquei sabendo na televisão hoje de manhã Que descobriram lá longe um outro planeta Que a seleção vai ter jogo lá em BH E que o calor do Nordeste vai continuar Quero ver, descobrir a previsão do seu amor É que dá pra nascer mulher mais complicada Não vou reclamar mais, mais Mas só de ter alguém pra amar Dá pra aceitar Seus deslizes Quem não quer ter O bem querer Pra adivinhar Seus palmitis Quero ver, descobrir a previsão do seu amor É que dá pra nascer É que dá pra nascer mulher mais complicada Não vou reclamar Não vou reclamar Não vou reclamar Não vou reclamar Mas, mais Mas, mais Mas, só de ter Alguém pra amar Dá pra aceitar Seus deslizes Quem não quer ter Quem não quer ter O bem querer Pra adivinhar Seus palmitis Seus deslizes Fiquei sabendo Na televisão Hoje de manhã Obrigado Igor, eu vou dizer uma coisa pra você Tua música de serviço Que eu digo de serviço Não de trabalho Que é um serviço Que eu vou dizer Sai por aí Catituando Vai tudo quanto é televisão Trabalho Feito louco Acorda de madrugada É deslizes Isso Tá Tem clipe, inclusive Tem, sim Um clipe É um dos autores É o Luan Santana Exatamente Essa é a música Composição do Luan Santana E assim, Rony Primeiramente Satisfação imensa Fala, imagina Imagina Eu posso dizer assim Que eu sou um pouco De amigo da família, né Porque conheço o Ronaldo Ah, é Conheço o Ronaldo Olha, que legal Quero mandar um beijo pra eles também Eles assistem o programa aí Fala, só pra lá Estou muito feliz mesmo de estar aqui Agradecer demais o carinho de vocês E essa música de deslizes Eu gravei agora É uma versão nova E ela já está no DVD Ela foi gravada A voz e piano no DVD Mas é lindo O clipe, rapaz E esse clipe novo Que a gente gravou agora Já estamos com mais de 2 milhões De visualizações Graças a Deus 2 milhões e 1 Que eu estou vendo agora também Olha que coisa bonita Isso Quem fez, Igor? Foi o FX Render Que fez Que é o Alex E a Descarga Com a Descarga Muito bonito Que é o rio também Muito, muito lindo Beijão pra galera E agradecer o carinho de todo mundo Olha, eu estava te ouvindo cantar Eu vejo que você coloca emoção Na sua canção Porque você canta com o corpo inteiro Isso é muito legal Pra quem tem esse ofício Que eu acho lindo Isso é uma coisa que eu queria De certa forma Dividir com você Porque eu fico olhando Tem um cara que vem e canta E tem um cara que vem e emociona Ele se emociona Ele passa a emoção pra todo mundo Esse é o ofício De quem trabalha com comunicação É, e essa música Assim, é uma música Que foi escolhida Com muito carinho Pro meu DVD, sabe Eu gravei um DVD Pra quem não sabe Recentemente O ano passado A gente lançou ele esse ano Esse ano agora Pela Warner E essa música Foi gravada em voz e piano no DVD Então ela foi uma coisa Muito emotiva pra mim Porque era a única Voz e piano no DVD Era a música que falava Muito de cantar mesmo E eu sou um cara Que eu gosto de aprender Eu gosto de cantar Eu nasci pra isso Quero isso pra minha vida Busco sempre aprender mais Então você não vai trabalhar nunca Eu falei que você tinha Serviço Não vai Porque quando você faz O que você gosta Você não trabalha Você sabe disso Sim, com certeza É verdade Uma pergunta Quais são os seus planos Eu sei que no Brasil Não se pode planejar nada Porque os caras mudam a regra No meio da noite Mas quais são os seus projetos Seus planos pra 2018 Ai, tenho muitos Viu? Assim Tô aprendendo um instrumento novo Agora também Eu queria ler Ah, eu queria ler Gosto muito Tô aprendendo agora também Sem ser havaiano Que é mais importante ainda Sim, gostaram muito E também tem single novo Em fevereiro Eu vou lançar single novo A galera pode ficar antenada A gente lançou deslize agora Então estamos trabalhando ela aí Viva a gai sempre Lógico, lógico E aí, graças a Deus Uma coisa boa Estamos em uma agenda de shows Também já começamos Já a fechar a agenda de shows Do ano que vem Graças a Deus Quero mandar um beijão Pro Juninho da V-Shows Também que tá fazendo a minha agenda Agradecer o carinho Enfim, estamos aí Graças a Deus Só vitórias O que que você tá fazendo aqui? Tá bom Você vai tocar? Eu vou perseguir Eu vou perseguir O que que você vai tocar? Nós vamos fazer um negócio Uma música Essa vai doer Essa vai doer É? Quero Quero a dupla Vai Quando eu digo que deixei de te amar Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto E me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Bonito 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 Canta o menino Que lindo Bonito ficou Uma coisa tão coloquial Bacana isso Gostei Gostei Lindo, lindo Bom Vamos supor que eu queira Saber Como seu fã Onde é que você vai estar se apresentando Eu preciso do endereço Certo Eletrônico Qual? Meu site é Igorrocha.com.br Meu facebook é facebook.com.br Igorrocha Com H Com H E meu instagram é só Arroba Igor Beleza Vou colocar Igor lá Com H Já vai me encontrar lá E lá Eu sempre estou divulgando Minha agenda de shows E todo o meu material novo Tudo que eu estou lançando É isso aí Bom Eu quero agradecer muito a presença Eu que agradeço demais Claro que a sua também O seu carinho E mais uma noite Amanhã a gente está junto aqui No mesmo horário No mesmo bate canal Dez e meia da noite Para um encontro que eu diria Impecável E o Igor Vai encerrar o programa para a gente Opa Obrigado queridão Beijo Sucesso Obrigado Obrigado Beijo Minha honra Rubinho Obrigado você Você é insuportável Beijo Até amanhã Boa de casa Tem alguém aí agora Se tiver ouvindo eu Tô aqui fora Eu sei que não me conhece Faz assim Me escuta e abre essa porta Confia em mim Essa casa Foi testemunha de um amor E eu sou Seu antigo morador Passei aqui na rua Adeus